Ai, senhora, eu lamento tanto. Eu nem sei o que dizer, uma mulher tão doce, um coração tão generoso, uma nobre, de fato, como a senhora, nessa situação. Obrigada, Pazé. Você sempre foi um bom amigo. Me diga, senhora, o que posso fazer para ajudá-la? Tentei falar com o rei, mas... Não, não, não. Não se indisponha com o rei. Ur tentou fazer a mesma coisa e acabou sofrendo as consequências. Mas, antes, precisa de alguém com a sua visão e sabedoria num momento como esse. Senhora, eu creio que já não seja mais de grande utilidade e o rei já não me ouve mais. Inefertari. Senhora, eu tenho sentido minha filha tão distante. E agora, com a volta do convívio com Unity, tenho visto aflorar e inefertar em um lado que sequer ouso crer que exista. Meu pobre amigo, sempre foi um pai amoroso e dedicado. Unity tem talento para destruir tudo à sua volta, mas não creio que ela seja capaz de abalar o amor entre um pai e uma filha. Mas é justamente isso que me dói mais. Se há alguém a quem amo nessa vida, é a minha filhinha. Mas, senhora, eu quase não a reconheço mais. Não sei onde é que isso tudo vai parar, senhora. Confesso que procuro forças, mas... Tudo que sinto é que o nosso mundo está se desfazendo como as areias do deserto. Senhora, o que será de nós? Que encarnam ao mesmo tempo Osíris e Pitar. Protejo o Egito enquanto é tempo. E dentro do Egito, protejo meu mestre. E eu também, claro. Mestre, e aí? Como é que foi com a princesa? Triste, Timute. Muito triste. Pela jogada lá numa cela de cortar o coração. Mas se bem que se ela conseguir fugir da prisão e ir para a vila, pelo menos ela vai se habituando com uma vida difícil. Timute, pensa um pouco antes de falar. Eu só estou tentando ver o lado bom das coisas. Eu acho que não tem um lado bom. A irmã do rei sendo tratada como uma traidora, como uma criminosa, isso é uma loucura. É uma enorme injustiça. Que grande crime ela cometeu? Querer ficar ao lado do próprio filho? Isso é um dever. É um direito de qualquer mãe. Não importa se no palácio ou na vila. É. E não vai ficar nem lá e nem cá, né? E você, Timute? Você já resolveu tudo para o cortejo, né? Cuidei, hein? Toro Apis já está devidamente adornado como convém a ocasião. Quem sabe o mestre não se anima na cerimônia? Quem sabe, Timute? Quem sabe?